Pessoal, beleza? Bom, hoje vamos falar aqui sobre quais as diferenças de morar no interior e na capital, tanto na vida de estudante como na vida de quem já é formado, tudo. Bom, já começa pelo trânsito. O trânsito dessas grandes cidades são coisas de maluco, sabe? Pra você ter um carro e querer chegar num lugar durante a semana, no horário de pico, esse horário de pico normalmente funciona das 4 ou 5 e vai até umas 7 e meia da noite, 8 horas. Então, o que você faz? Você pega seu carro, vai pra avenida e tá lá. Você vai demorar meia hora e 40 minutos pra andar um trecho de 2 quilômetros, que seja. 2, 3 quilômetros. Enquanto isso, você pode pegar o metrô, que é bem mais cheio, você vai dividir com um monte de gente, mas você chega em 15 minutos, 20 minutos. Algo que você poderia estar levando uma hora, uma hora e meia, você faz em 15, 20 minutos. Essa é uma das diferenças. Quais outras diferenças? A impaciência. Sim, a impaciência do povo, das grandes cidades. Que é, por exemplo, você tá comendo em algum lugar, daí você tá lá parado num restaurante do shopping, tá analisando, tá vendo que comida vai pegar, tá vendo os cartazes, assim, os preços, o que vem, o que não vem. E daí, de repente, vem uma pessoa na sua frente e para lá. Ou seja, ela não reparou que você tá atrás, que você tava observando? Será que ela achou que você tava paquerando o cartaz? Será que ela achou que você tava paquerando, então, a dona da loja, a funcionária, que seja, mas simplesmente ela chega e vai lá e faz isso. Ou seja, nas grandes cidades tem esse tipo de coisa. As pessoas não ligam muito umas para as outras. Então, é como se você não existisse lá. É só ela e pronto. E o que mais? Você chega no transporte, no transporte público, isso daí, em relação às cidades pequenas, cidades grandes, deve ser padrão. Você entra no metrô, 90%, 80% tá no celular, tá escrevendo. Ou seja, tá lá, parado. Aí você, de repente, chega um carinha lá e começa a olhar para uma mulher que tá escrevendo também. Ele fica olhando, às vezes ele tá paquerando, e daí a pessoa tá só escrevendo. E daí, se ele fica olhando muito, a pessoa acha estranho. Ela pega e vai sentar em outro lugar. Ela sai de lá. Por quê? Acha que é coisa de maluco. Dá até a impressão que, se você tem que chegar na pessoa, você tem que pedir o contato dela. Pede meu contato aí, pede meu aplicativo, WhatsApp, meu número, meu Face, e daí você manda uma mensagem se você quiser falar comigo. Então, é coisa de maluco isso. Isso daí tem cidade grande e cidade pequena. Então, imagine só viver num ambiente assim. Agora, cidade pequena, o que tem de bom? É, tem menos filas, tem menos trânsito. Então, você que é universitário, pode escolher, pode optar por uma cidade menor. Às vezes você pode escolher isso daí. O que mais tem em cidade grande? Bom, você vai ficar longe da sua família, às vezes do seu namorado, namorada. Então, às vezes é complicado isso. Bom, se você curtiu esse vídeo aqui, galera, é só clicar em gostei aqui. Até mais, pessoal. Abraço. E aí E aí